Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Significado para vivermos o Evangelho Jesus dirige-se ao Pai com a oração da unidade. Ela brota do coração de Jesus. Glorifica e bendiz o Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Na terra, a glória do Pai foi a obra realizada por Jesus, a revelação do projeto de Deus, da vida plena, alcançada através da vida de amor e doação, em comunhão com Jesus e com o próximo. Com o empenho e a dedicação de Jesus em promover a vida dos marginalizados, ele revela que a vontade do Pai é que todos sejam um, sem barreiras que criam separações na sociedade. Jesus reza por todos nós essa oração, que se tornou conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Ele reza por si mesmo, porque sabe que a paixão está próxima e precisa se preparar. Diz ao Pai que cumpriu a missão que recebeu. Manifestou ao mundo a suprema manifestação do amor de Deus, o nome de Deus. A mensagem foi acolhida e muitos o reconheceram como o enviado do Pai. Em seguida, Jesus reza por todas as pessoas que creram nele e continuarão no mundo, levando adiante a missão por ele iniciada. Jesus expõe ao Pai a sua preocupação e reza por todos os seus amigos que permanecem aqui, como sinais da presença do amor do Pai e do Filho neste mundo. É com este cuidado e amor pelas pessoas que Jesus continua diante do Pai, intercedendo por todos nós. Nossa Diocese de Cruz Alta celebra hoje a solenidade da dedicação da Catedral, o Divino Espírito Santo. Estamos próximos de Pentecostas. Hoje à noite, na Catedral Diocesana, nosso Bispo Dom Adelar celebrará a missa por toda a Diocese. Unamonos em oração! A Catedral Diocesana, nosso Bispo Dom Adelar celebrará a missa por toda a Diocese.